A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli e o impacto de pacote de privatizações do governo Temer. Quem analisa é Samuel de Abreu Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e sócio da consultoria Reliance. Muito obrigada por estar conosco. A primeira questão é que depois daquela bombástica delação do Joesley Batista, o temor, era o impacto que tudo aquilo pudesse ter sobre a crise econômica. E houve aí uma grande surpresa, o dólar ficou estável, a inflação continuou caindo, taxa de juros também. O que explica a mágica? A mágica é o resto do mundo que explica, Maria Lídia. O mundo ajudou muito. Nós fizemos lá no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas uma conta. Se o mundo não tivesse ajudado tanto, o câmbio hoje seria já R$ 3,50 mais ou menos. Ou seja, teve dois movimentos em direções inversas. Por um lado, o cenário doméstico piorou, porque aquela delação atrapalhou, abortou completamente, por enquanto, pelo menos, a tramitação da reforma da Previdência, que é a reforma mais importante para a gente arrumar o país. E, portanto, nós pioramos, porque a gente adiou muito o problema fiscal, que continua crescendo, porque a dívida pública sobe com a bola de neve. Mas, por outro lado, nesses mesmos dois meses e pouco, o mundo ajudou. Apareceu, por exemplo, uma desinflação nos Estados Unidos. A inflação americana, nos últimos seis meses, ela caiu mais de um ponto percentual abaixo do que as pessoas imaginavam, lá no final do ano passado, que ela estaria agora. Ora, o que acontece quando a inflação americana vem mais baixa? Quando a inflação americana vem mais baixa, isso significa que os juros lá vão ser mais baixos por um período mais longo de tempo. Os juros mais baixos, significa que o mundo fica mais disposto a deixar o dinheiro nos países emergentes, entre eles o Brasil. E isso compensa. Bom, o dono se conclui que o santo de Michel Temer é forte. É, pelo menos. Bom, mas, depois também da vitória que Temer teve lá na Câmara, naquela denúncia da Procuradoria-Geral da República, que foi rejeitada, ele tem se mostrado muito ativo, anunciou a privatização da Eletrobras e, logo no dia seguinte, esse pacotão das privatizações, colocando a venda, aeroportos, os terminais rodoviários, companhias de tocas, até a Casa da Moeda. Resta saber se essa pretensão é factível. Temer tem pouco mais de um ano de governo, sendo o ano que vem ano eleitoral. vai dar para ele executar todas essas vendas? Acho que todas elas dão. Então, algumas mais complicadas do que outras, mas acho que algumas sim. O que eu acho muito importante é a gente ter virado essa página. As pessoas ficaram, no passado, apesar de todos os benefícios que nós experimentamos com a privatização lá no período do FHC, ficou um certo gosto amargo das privatizações, porque elas vieram junto com o aumento de tarifa. O que a sociedade não percebeu, e na verdade, nós, profissionais de economia, nunca conseguimos explicar para o consumidor direito, é que aquele encarecimento que houve das tarifas, dos serviços de utilidade pública, simultaneamente ao processo de privatização, não estava associada à privatização. O que ocorreu é que o processo de privatização ocorreu simultaneamente a um enorme aumento da carga tributária. Os impostos aumentaram. E o aumento da carga tributária aumentou porque o próprio Congresso Nacional, por delegação da sociedade, aumentou muito o gasto público, uma série de programas importantes para a nossa sociedade. Então, o aumento do gasto público gerou uma necessidade de aumentar a carga tributária, e uma boa parte desse aumento de carga tributária foram naqueles serviços que tinham sido recém-privatizados lá nos anos 90. Como as pessoas não conseguiram separar muito o joio dos tribos... Ou até perceber isso, né? ...acharam que o aumento da tarifa era por conta da privatização, quando, de fato, o grosso do aumento da tarifa foi por conta desse aumento de carga tributária nesses serviços que tinham sido privatizados. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, durante muito tempo, se aproveitou do fato de ter ficado esse gosto amargo na população das privatizações, por não compreender direito esse fato, e usou muito uma campanha muito dura. Lembramos, em 2006, naquela campanha do segundo turno contra o governador Alckmin, uma campanha muito dura contra a privatização. E é neste ponto. Eu acho que o que a gente está vendo é que a sociedade está pronta para um novo círculo de privatização. Entre outros motivos, porque a gente viu que empresas estatais, elas são muito e pouco imunes à ação política do governo. Então, é melhor a gente ter o setor público coordenando com bons marcos regulatórios e fiscalizando, e o setor privado operando, que parece mais eficiente. Agora, eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber exatamente que impacto que esse pacotão que está sendo anunciado aí, que chama tanto a atenção, só se fala nisso, vai ter sobre a vida de cada cidadão, de cada um, sobre o seu bolso, a sua mesa, a sua qualidade de vida. Dá para objetivamente estimar isso? Ainda não, porque a gente não sabe os detalhes. A gente sabe que tem um pacote, uma parte de aeroportos. Precisamos ver exatamente em quais circunstâncias, condições, esses aeroportos vão ser privatizados. Tem um problema técnico importante, porque tem um problema da malha, tem um monte de aeroportos. Um aeroporto, para funcionar bem, precisa ter outros aeroportos, porque o aeroporto é de um ponto para outro. E a gente sabe que em qualquer país, em qualquer malha aeroviária, alguns aeroportos vão ser deficitários ou vão ter um retorno econômico menor. E, em geral, a malha tem que sustentar todos os aeroportos, os deficitários e os que estão no verde. Então, a gente precisa saber, ao vender os aeroportos, que geram mais recursos, qual vai ser a estratégia da regulação e do setor, e do setor público, para manter condições de operar os aeroportos mais deficitários. Ou seja, precisamos tempo para ver no que vai resultar. Claro, precisamos ver os detalhes. A ideia é boa, a equipe é competente. Então, eu acho que vai ser tudo bem desenhado. Terminamos aqui. Uma boa noite. Agradeço muito.